Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom, esse final de semana nós vamos viajar, mas nós vamos viajar mais ou menos. É uma viagem rapidinha, a gente vai pra Savannah, que é aqui no estado onde a gente mora mesmo. A gente vai pra um evento com a Mercedes, que é a marca de carro, né? É uma corrida de carro bem legal, que o meu padrão sempre participa todo ano, junto com o meu esposo. Então a gente vai. Agora são 7h47, era pra gente sair daqui 4 horas da tarde, mas óbvio que isso não aconteceu. Eu tava no banco agora, tô passando no chique, falei pra comprar comida, porque eu não comi ainda. Daí eu vou voltar pra casa e a gente vai pra Savannah. E eu vou filmar o final de semana todinho pra vocês. É bem legal por lá, a cidade é uma cidade mais histórica, o hotel que a gente vai ficar um hotel mais histórico também. Então acho que vai ser legal filmar pra vocês, um pouquinho diferente do meu cotidiano, vamos dizer. Então é isso. O cara de cansado tá muito, né? A gente acabou de parar no posto pra abastecer, acho que ainda falta uma hora e pouquinho pra chegar lá. Nossa, tô morrendo de sono aqui. Pra sair lá, acho que era tipo umas 10 horas da manhã. 10 horas da manhã, gente, eu tô maluca já. Tô morrendo de cansaço. Eram umas 10 horas da noite, mais ou menos. 10, 11. 10 e meia, por aí. E pra gente chegar lá ainda, falta uma hora e pouquinho. Agora já é uma hora da manhã aqui. Obara que seja logo. Vou aguentar a dirigir mais. Bom, gente, acordei, me arrumei, vesti roupa e tal. Agora a gente vai tomar café pra depois ir lá pra corrida. Vou mostrar um pouquinho do hotel pra vocês. Tem carro ali, ali embaixo. That's so weird. Parece um calabouço, um negócio esquisito. Coisa, assim, esqueci não, não é muito legal. Tipo, coisa dos anos 50, sei lá. Acho que esse hotel, eu nem lembro. Acho que foi no ano 1920 que foi construído. Mas é muito legal. Olha esse teto de vidro aqui. Aí pra cá tem os quartos. Pra ali também tem, tem um elevador. Só que olha as escadas, olha o tanto de escada. É bem diferente, eu nunca vi nada assim. Achei bem legal. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Dá pra mim pegar a parte de trás, né, tá? Olha que coisa mais linda. Olha a vista. Muito linda, olha só. De noite isso aqui fica lindo, então. É uma cidadezinha mais antiga. Achei muito, muito fofo. Olha isso. Tem um trenzinho que passa ali. Olha lá, que gracinha. Não sei se eu consigo filmar. Quando eu sair lá fora, eu mostro mais. Foi a única de todo mundo que ficou pronta. Meu padrasto foi cedinho. Tô esperando agora minha mãe. E o maridão. Estão demorando. Eu arrumo assim, ó. I'm Channing Tatum. Channing, like, who's back here. It's a birthday. Channing Tatum? Oh, look at that bridge. That's so cute. Channing? Um, babe. Here's... Hello. It is really pretty. Oh, this is so cute. It's so cute. It's so cute. Hey, buffets. A gente acabou de chegar. Passa no nosso. Passa no nosso. Passa no nosso. Passa no nosso. Carros e minha pista de corrida. A gente tá andando agora, olhando os carros. Mas a gente não pode ficar muito perto, né, maninha? Nem encostar. It's a V12. V12 biturbo. Nath, não a gente fica louco com essas coisas, né, Naná? Naná, não encosta não, meu amor. Don't touch. You can look, but you can't touch. Esse aqui é o SLS, né? Yes, my dream car. É o sonho, seu sonho de consumo, né? Pista. Mas eu acho que a gente tem que ir lá pra gente conseguir ver alguma coisa. Aqui é o seguinte. Os clientes da Mercedes, da marca de carro da Mercedes, Todo ano tem esse evento, aí eles vêm pra cá com os carros, os carros mais carros, assim, de corrida. E tem uma pista aqui de corrida e eles apostam a corrida. Tipo, só pra... Por diversão mesmo. Aí esse ano a gente veio todo mundo, né? Toda a família, né, maninho? Veio pra ver o que é isso aqui. A gente vai torcer pra poder ir pra praia, né? Fingers crossed que a gente consegue ir pra praia, porque vim pra savana e não ir pra praia não é legal, né? Ainda não começou a corrida, então os carros estão só, acho que, aquecendo. Então, eu acho que eu estou ok. Simplesmente morrendo de medo, né? E eu vou colocar o telefone pra fora. Eu posso cair. E aí 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 Vamos lá! Tô fazendo vlog Pelo menos no vlog você aparece, amor Tá mentira, ainda bem Você aí pegou agora Amor, vamos gravar um vídeo? Vamos gravar um vídeo junto, amor? É a prova que não é eu É ele que não quer É ele que não quer E eu vou colocar Fala por que você não quer gravar Olha o dedinho, olha o dedinho Fala, amor Olha o dedinho, vai desligar Olha o dedinho Para Ai, eles levantam pra me deixar sozinha Let's go, que só tem nós aqui agora, né Aquele é muito lindo É muito lindo, amor Amor, eu gosto de filmar você Porque você está alto A gente vai ser uma rede agora pra tentar, né? Já deu salve Terminamos de almoçar agora E a gente vai dar um pouquinho mais na trilha E a gente vai ver se vai pra praia logo Porque tá muito quente e abafada aqui Vou deixar o telefone no carro um pouquinho pra carregar Porque filmar vlog aqui fica pesado pro telefone Então a bateria vai acabando rapidinho Então você vê também lá de salto De salto subindo essas pedras aqui Mas bem que no Brasil Dá normal Eu fiz isso hoje Estragava meus sapatos Ah, mas é bonitinho demais, né? É Só que Tipo assim É bonitinho Tipo assim Olha só que parece um calabouço Esse aqui Fica Ou então arrebenta o joelho A gente vai pra praia depois Nossa, é muito bonitinho aqui Tem uns shops e tudo Right onto Lincoln Ram Then turn left onto East Bay Street Skyler's Restaurant Nossa, tem tanta essa aranjezinha aqui So cute Turn left onto East Bay Lane Then turn left onto Habersham Ficap Watom Uh-huh Uh-huh Tárei Lensáb É a cabeça aqui com ela, hein? Até ler a marca. E ela, assim, eu... É, se eu conseguir, se eu conseguir... Ela é uma gargadinha, assim, ela é coisa, né? Vai, pô, põe aí, ó. Aqui, a turma de Goiânia. Vai ter mais o pessoal de Minas. A gente agora vai dar uma palinha ali na palha e tal. Pegar um jacaré. O cara vai levando minha prancha lá na frente, ó. Vai quebrar minha prancha, cara. Aqui, a galera aqui da frente, tem uns machos ali atrás, gente. Bambi, torcedor do São Paulo, corintiano, é arrastão. Não, 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 não. É, aqui tem que andar, viu? Pessoa, eu não vou levar ela. Aqui. 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 Aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Vamos lá. Estou saindo agora da praia Só no dia estou aqui E tirei algumas fotos Deu pra aproveitar um pouquinho Mas já é 8 horas a noite Então Simbora Nós estamos tentando subir Vem, vem Parece que eu estou fazendo uma coisa de errado Ok, e aí 504, 505 505 506 Hi Good, how are you? Do you know where we can go on the rooftop? Ok, alright, thank you Literalmente Eu estou me sentindo como se eu estivesse no Titanic Mas só que Não num barco Curiosidade matou o gato, né? Tomara que não mata nós dois Nossa, as escadas aqui é muito estranhas Ow, meu pão Ui, só está quente, hein? Ai, que lindo Que lindo Que lindo Nós estamos no terraço Do hotel Olha só que coisa mais linda Ai gente, eu amo essas coisas assim Simbora Ai O sol está muito forte Sim, caraca Parece que a gente está num filme de terror Eu acho que é aqui, ó Que a gente saiu Que a gente entrou Agora achar por onde a gente entrou, né? É Eles vão aqui, vamos lá Deixa eu fechar a porta Tá, vai Eternamente Parece um presídio É até engraçado Porque é umas casas mais antigas Não, meu amor É aqui, ó Eu não lembro que a gente entrou aqui Are you sure? Não Foi aqui Sim Porque that's my room And that's your room Estamos indo embora Yeah Seremos Sim Vamos, 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 vamos ainda tem 15 segundos ele falou que era bem assim cidade antiga a gente vai tomar café agora naquele Henry's ali lá aquela rua de baixo lá mais bonita ainda a gente vai comer nesse restaurante agora Henry's vai testando o lente aqui é completamente diferente a gente arrancou a nossa né a mulher do menino está vindo e vai morar mãe eu não achei que a gente conseguia nem ir na praia que legal isso aqui é um negócio de fábrica de algodão onde faz as coisas lá em Goiás lá não podia ir porque me atacava lá mamãe ela é muito estreita e alta eu acho que eu estou perguntando onde está eu estou perguntando onde está só camando por aqui eu estou perguntando onde está só camando por aqui ok 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 eu acho que aqui é mais fácil descer não está bom não vai cair esse dentado se cair não é morre morre não deve quebrar uma perna ou outra mas morrer morre não é porque é pedra né opa cai não maninho só a gente tropeçou na pedra aqui eu achei que ele ia cair de cara ai eu queria ir num bolo que gostoso aqui nossa olha aquele beldinho lá olha o beldinho caramba da dinho quantos? 20 bucks tem um monte de coisa muito linda tem um monte de coisa lá mas não somos montados nós somos abençoados olha essas cendelas eu gosto eu gosto eu gosto eu gosto você comprou um branco está lá no instante aqui eu acho linda eu acho linda demais é o willow tree eu acho linda demais eu vou comprar ele eu acho que eu tenho um para o mother's day né é você me deu um seu abraçado é você me deu um seu abraçado bem meadow meu Deus Jesus amado Do you see what I'm seeing look at that buttercups Jesus amado I'm so mean about everything Who, mom? Just, just... Oh my god I love fudge Chocolate-covered strawberries Sorry, mom What? What? Mmm I love this thing I love this thing I love this thing, mom It's made with salt Wow Tea Mmm Another taffy Alright, it's a cute Saltwater taffy Saltwater taffy Saltwater taffy And And Chegou o fim da nossa viagem Ficou bem rapidinho, foi só o final de semana Mas Deu pra filmar bastante coisa pra vocês Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostam de blogs Não se esqueçam de clicar em gostei E de se inscrever no canal Beijinho Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar pra vocês Um pouquinho mais Bom dia Um beijo Mandinhas Um beijo Um Um Mas Um 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 Obrigado.